E pra começar, vamos falar do brasileiro, porque uma coisa que o brasileiro tem de sobra é criatividade. E ela é super bem-vinda nos negócios, ajuda a vender mais. E um feirante de Santos, litoral sul de São Paulo, soube usar isso muito bem. Isso porque ele fez uma paródia da música Locker of Heaven, do Bruno Mars. Sim, o Bruno Mars, que fez shows aqui no Brasil no mês de setembro. O feirante fez uma paródia pra atrair mais clientes e vender mais produtos. E o vídeo que foi postado no TikTok viralizou e já conta com mais de 3 milhões de visualizações. Vamos dar uma olhadinha. O cara é bom e o cara tem gingado, né, Lucas? Rapaz, o cara tem gingado, é afinado e eu acho também que é formado naturalmente em Marte, né? Eu fui no show do Bruno Mars e eu ouvi ele cantando ali, o cara é bom, viu? É por esses e outros motivos que eu amo ser brasileiro, Larissa. E falando em amar ser brasileiro, o que nos deixou cheio de orgulho foi a conquista de medalhas no Mundial de Ginástica que ocorreu em Antuérpia, na Bélgica, nessa última semana. Larissa teve dobradinha brasileira, viu? Porque Flávia Saraiva e Rebeca Andrade dividiram o pódio na disputa final por aparelho solo. A norte-americana Simone Biles marcou 14.633 pontos, levando a medalha de ouro. Em segundo lugar, levando a medalha de prata, vem Rebeca, que marcou 14.500 pontos. E Flávia Saraiva garantiu a medalha de bronze com 13.966 pontos. E a Rebeca realmente foi deslumbrante, né, Lucas? E tá achando que acabou? Nada disso. A Rebeca ainda garantiu uma medalha de bronze na final da trave, dividindo o pódio com Simone Biles, que levou a de ouro, e com a coreana Seo Jong, que ficou com a de prata. E achou que ela não traria a medalha de ouro pra casa? Pois é, ela trouxe. Na prova de salto, ela bateu Simone Biles e garantiu o primeiro lugar. Nenhum outro atleta brasileiro ganhou tantas medalhas em uma mesma edição do Mundial de Ginástica Artística. Demais, né, Lucas? Ai, Lara, é muito legal mesmo. Acho que a gente tem que enxergar e valorizar cada vez mais os nossos talentos brasileiros. Eu acho que quantas e quantas meninas não devem estar assistindo e se inspirando na Flávia e na Rebeca, né? Eu acho que é isso, o esporte também como fator de transformação social. Falando em enxergar, nessa semana viralizou um vídeo, gente, de um bebê, de um bebê lá da gringa, utilizando óculos pela primeira vez. É a coisa mais fofinha desse mundo. O vídeo viralizou e a gente roda aqui. Eu sei, eu sei, eu sei. Ai, que coisinha mais lindinha, Lucas, olha, realmente, crianças e animais é o meu ponto fraco. E falando em animais, foram divulgados os finalistas do Comedy Wildlife Photography Awards. E em tradução, o livro é o prêmio de fotografia de comédia na vida selvagem. O concurso recebe fotos do mundo todo de animais em seu habitat natural, fazendo algo inusitado, engraçado. E nós separamos aqui algumas imagens pra gente dar uma olhada. A gente vai começar com essa intitulada de canguru guitarrista. Olha só, parece que ele tá realmente tocando guitarra demais, hein? Olha, essa foto foi tirada aonde? Lá na Austrália, lógico. Já essa outra foto aqui, intitulada de ursinho de pelúcia. Ô, meu Deus, foi tirada no Alasca, nos Estados Unidos. Olha só que bacana, parece dois amigos que se viram na rua e estão se cumprimentando. Ô, Juvenal, que bom te ver, hein? Como que estão as crianças? Ai, que poitinho. Que legal, né, Larissa? Já essa fotografia aqui vem da Polônia e mostra dois passarinhos e um galho. Gente, parece muito uma mãe gritando com o filho, né? Passa pro banheiro agora, menina! Ou então ela falando, te mandei lavar a louça? Ai, gente, demais. Olha, esse outro clique aqui, também vindo da Polônia, mostra uma corujinha meio emburrada. Parece que ele tá chegando no trabalho em plena segunda-feira, sabe? Morrendo de preguiça. Olha a cara dela, de, ô, meu Deus, eu de novo aqui, fazer o quê? E tem essa, né, de um babuíno que foi fotografado mostrando o dedo, gente, olha que mal educado, ele todo espontâneo. Mas, gente, de verdade, na minha opinião, a fotografia que deveria ter ganhado esse concurso é essa aqui, que foi tirada em Bali, na Indonésia. Olha a tranquilidade e serenidade desse macaquinho, gente! Olha esse rabinho, ele tá pousando pra foto, ele tá, tipo, todo... Todo relax, né? Modelo, modelete. É, acho que é difícil de escolher, né, uma foto melhor que a outra, né? É isso, gente, acabou o nosso Giro News. Tá bom!